Aí pessoal, tô aqui nessa grande comemoração da assinatura da construção de mais de duas mil moradias aqui na ocupação Copa do Povo na Zona Leste de São Paulo. O presidente Lula já já vai chegar, vai falar com o povo e essa é uma grande vitória do povo. Que demorou, demorou por quê? Porque precisamos ganhar o governo de novo. E é assim, conquista do povo é só para o governo do PT. Vamos à luta!